Música Olá galera, questão 19 de falsa indústria, uma indústria importou vinhos estrangeiros em 20 barris de 160 litros cada, em cada barril tinha capacidade de 16 litros. Então, qual é a capacidade total que ele tem, de quantidade de vinho? Total, ele vai ter 20 barris vezes 160, correto? Então aqui, 2 vezes 16, dá 32, então 3.200 litros, beleza. Ele vai pegar essa quantidade toda de vinho e vai armazenar em garrafas com 800 centímetros públicos, né? Então ele quer saber a quantidade de garrafas de 800 centímetros públicos. Então, a primeira coisa que você tinha que lembrar é o seguinte, ou duas coisas, deixa eu colocar aqui como nota, você tinha que lembrar que 1 decímetro público é igual a 1 litro, 1 decímetro público igual a 1 litro. E você também tem o seguinte, que 1 centímetro público é igual a 1 ml. Então, olha só, eu vou primeiro passar, eu já sei que isso aqui, eu não posso relacionar litros com volume. Isso aqui é unidade de capacidade e o centímetro público ou metro público, enfim, é volume. Então, eu tenho que converter, vou converter o litro para a unidade de volume. Aqui, eu já sei que isso aqui é equivalente a 3.200 decímetros cúbicos. Só que ele não quer em decímetros cúbicos, ele quer a resposta em centímetros. Então, você está diante de unidade de medida de volume agora, em quilômetros cúbicos, em quitômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Beleza? Na unidade de volume, quando você anda de uma casa maior para uma menor, você multiplica por quanto? Por mil. Ou cada unidade de medida que você anda, você leva 3 casas de decimais. Então, esse cara aqui, eu tenho 3.200, só que eu tenho que multiplicar quanto por mil. Então, eu vou acrescentar 1, 2, 3, 0. Então, 3.200.000 centímetros cúbicos. Beleza? Ele quer saber o número de garrafas. Então, o número de garrafas vai ser igual a 3.200.000 centímetros cúbicos dividido por 800. Beleza? Então, aqui, ó. Vou cortar os zeros. 32 dividido por 8, 4. Então, eu vou ter 4.000 garrafas aí. Beleza? 4.000 garrafas, que tem aqui a opção. Deixa eu pegar a folha aqui. Gabarito letra D, gabarito procédio. Agora, uma questão 20, uma questão que envolve, por incrível que pareça, uma questão pequenininha delas, ela envolve 3 tópicos. Sabe por que 3 tópicos? Olha só. Ele fala o seguinte. A potência, 2 elevado a 0,12, 12, 12, 12, ou seja, elevado a uma dízima periódica simples, tem quantos divisores naturais? Tá? Então, olha só. Primeiro tópico que nós temos aqui. Uma dízima periódica, que eu vou converter para uma fração geratriz. Depois, eu tenho uma parte de potenciação. Depois, quantidade de divisores. Beleza? Então, vamos lá. O que eu faço aqui? Eu vou olhar para a minha parte periódica. Na parte periódica, quantos algarismos distintos se repetem? Se repete o algarismo 1 e o 2. 1 e o 2, eternamente. Então, para cada algarismo distinto, eu acrescento 9. Não deu número? Deixa eu aumentar isso. Vou aumentar aqui. Pera. Está com visão aí, além do alcance, não. Ó. 1, 9 para o 1 e 1, 9 para o 2. E no numerador, eu vou colocar os algarismos que se repetem. 12. Beleza? Você lembra disso lá na aula de números irracionais, tá? Eu trabalho isso aqui dentro do tópico conjunto dos racionais, né? Conjunto numérico, né? Vimos naturais, inteiros. Inteiros, é como eu falei no racionais, eu trabalho isso aqui, tá? Porque todo número que eu posso escrever na forma de fração é um número irracional. Então, a gente trabalha isso lá. Então, por isso que no edital da ESA, não tem assim... Muitos alunos acham que não pode cair esse tópico. Pode, porque está dentro de conjunto dos números racionais. Então, cuidado. Tá? Então, olha só. Eu tenho... Lembra? Potência de uma potência. Isso que eu vou trabalhar a potência agora. Potência de uma potência. A potência de dentro multiplica de fora, e vice-versa. Então, eu tenho aqui, ó, 2, que vai ficar elevado a 12, ó, 990 dividido por 99, dá 10. Vai ficar assim. Dividir esse cara por esse, que é 10. Potência de uma potência. A potência de dentro multiplica de fora, 12 vezes 10 centímetros. Então, eu tenho 2 elevado a 100 centímetros. Como você acha... Como você acha mesmo o número de divisores? Então, a quantidade de divisores. Quantidade de divisores. Quando você está achando essa quantidade aqui, você está achando a quantidade positiva, tá? Somente a positiva. Então, você tem... Tá? A cada expoente do fator primo, você acrescenta uma unidade. Então, se você tiver 30 fatores primos distintos ali, você vai somar a resposta dele 1 e depois multiplicar todo mundo. Lembra da regra? A aula das aulas de números primos e quantidade de divisores? Então, eu vou ter 121 divisores. 121 divisores. Sando, por que que eu somo 1? O aluno pergunta isso. Em turma que a prova cai a matéria, princípio fundamental da contagem, análise combinatória, a gente fala, por que que eu somo mais 1? Olha só. Aqui, eu tenho 2 elevado a 120. Aqui, eu tenho todos os números aqui que são divisores do 2, né? Quantos divisores aqui do meu fator primo 2 existem? Ah, Sando, 120. Não, olha só. O meu expoente, ele pode variar de 0 até 120. Não é isso? Porque 1, 1 não é divisor de todos os números? Sim. Então, por isso que eu somo isso aqui, ó. Eu tenho um divisor a mais do que eu estou vendo. Porque eu poderia ter 2 elevado a 0, que daria 1. E 1 é divisor de todos os números. Então, eu tenho 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 720. Então, eu tenho 120 mais 1 divisor. 121. Por isso que eu somo mais 1. Somo mais 1 unidade, tá? Porque eu tenho um divisor a mais do que eu estou vendo. Beleza? Então, que opção eu tenho 121? E gabarito, letra B, e o gabarito ali por 7. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer as demais.